Beleza, então a gente vai começar aqui com le sous-vêtement. Sous-vêtement, roupa de baixo. Eu tinha comentado com você que era cueca, calcinha, meia, sutiã, esse tipo de coisa. Super importante, né? Em geral a gente usa isso. Então vamos lá. Sutiã é uma palavra bem parecida também com o francês e o português. Por quê? Porque na verdade, em português, nós usamos a palavra com origem do francês. Então aqui não é uma questão do latim, mas é outra mostra pra você de que você já sabe muito mais francês do que você imagina. Em português a gente fala sutiã. Mas por que sutiã? Porque na verdade a palavra em francês que é sutiã gorge, sutiã gorge, sutiã, a primeira palavrinha, significa sustenta, sustenta. E gorge significa sustenta a garganta. Poxa, que coisa estranha. É pra levantar os peitos e na verdade tá falando levanta a garganta. É, porque levantava os peitos até a garganta praticamente, né? Então em francês a gente vai falar em geral sutiã gorge. Sutiã gorge. Deixei aqui maiorzinho pra você enxergar, mas agora eu quero que você veja a minha boca pra você repetir comigo. Quem não repete não lembra disso aqui. Então você precisa notar e repetir, tá bom? Um sutiã, sutiã, olha o meu sorriso aqui. Sutiã gorge, gorge. Um sutiã gorge. Elisa, posso falar só um sutiã? Pode, mas a palavra certa é sutiã gorge. Tipo, no meio de uma conversa, a gente até pode falar. Mas o mais normal mesmo é falar sutiã gorge. Mas a gente tem uma palavrinha, uma expressão mais informal pra falar sutiã. Engraçado, né? Mas existe. Que seria a palavra sutiã. Eu lembro que... Bom, a gente começa a usar sutiã em geral quando começa a adolescência, né? E aí com as minhas amigas a gente falava, não, sutiã, sutiã. Tá? Então, por que com f? Não sei, porque é assim. Mas é uma forma informal de você falar sutiã. Uma calcinha de mulher. A gente vai falar une culotte. Poxa, que engraçado. Parece culote. A palavra é idêntica. Só tem dois t's, tá? Mas é calcinha, né? Então, culote, culote. Ah, Elisa, mas eu gosto de calcinha fio deital. Cada um com o seu gosto. Eu odeio. Mas a gente fala un string. Eu acabei não colocando aqui. Un string. String. Assim, ó. Tipo, deve vir em inglês, né? Un string. Coloquei aqui embaixo. Então, uma calcinha fio dental un string. Mas un string é um tipo de culote. Então, a palavra, em geral, é culote. E você precisa marcar esse U bem biquinho. Culote. Culote. Tá bom? Para os homens, a cueca, a gente, em geral, vai chamar de slip. Un slip. Tá lá em cima, verde. Un slip. 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 Começa o som no S, tá? Não é slip. É slip. E aí, para mulheres, a gente tem meia calça. A gente chama de colón. De colón. De colón. Essa palavra também é bem engraçada, né? Apesar de a gente não falar o T e o S no final. O significado da palavra são colantes. São coisas que colam. Então, meia calça, ela é bem grudadinha no corpo. De colón. De colón. E meia, de forma geral, a gente fala de chaussette. 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 Tô repetindo aqui várias vezes. Por quê? Porque é uma palavra que, como tem o som de SH e o som de S na mesma palavra, às vezes pode causar uma confusão na hora de falar. Inclusive, já vou lançar aqui um desafio. Tem um trava-línguas em francês com essa palavra, que é E aí, se você quiser, você pode treinar essa palavra. Les chaussettes. Beleza? Les vêtements de plage. Roupa de praia. Nossa, Elisa, que salto estranho. A gente já vai para as roupas normais, tá bom? Le maillot de bain. Le maillot de bain. A gente pode usar a palavra maillot de bain, tanto para homem quanto para mulher. Pode ser o maillot inteiro. E olha como, de novo, a gente tem uma palavra, na moda acontece muito. Que a gente usa em português, que vem do francês. A gente não fala maillot. Então, em francês é maillot de bain. Maillot de bain. Que é maillot de banho. Em francês, você pode usar a palavra maillot de bain para homem e para mulher. Pode ser o calção. Pode ser sunga, mas eles não gostam muito de sunga, tá? Os franceses, em geral, vão usar calção na praia ou na piscina. E para mulher. Agora, você não vai dizer apenas a palavra maillot, em geral. Por quê? Porque maillot pode ter vários sentidos. Inclusive, pode ser uma camisa de futebol. Só a palavra maillot, sem o complemento de bain. De bain significa de banho. Maillot de banho. Maillot de banho. Bem parecido, né? Com o português. Um chapéu de praia. Um chapéu de praia. Um chapéu de praia. Repara que esse de no meio, né? Um chapéu de praia. A gente sempre fala ele bem curtinho. Então, fica chapéu de praia. Chapéu de praia. Uma bolsa de praia. Um sac de praia. Um sac de praia. Uma canga. Um pareu. Um pareu. Deixa eu aumentar aqui pra você de novo. E óculos de sol. De lunettes do soleil. De lunettes do soleil. E beleza. Aqui a gente já tem bastante vocabulário. Vai anotando que no final vou lançar um desafio. Agora, tipos de parte de cima. E aí eu coloquei um pouco misturado, casaco. Enfim, coloquei tudo, tá? Mas a gente pode falar parte de cima. A gente pode chamar de o. O tipo de... Repara que a gente não vai falar o H. Não vai falar o T. Não vai falar o S. E a U a gente faz o som de O. Pois é. Francês tem dessas. E você encontra vários vídeos aqui no meu canal do YouTube. Sobre os sons do francês. Então, aproveita pra ir dar uma olhada. Principalmente, então, a gente tem a camiseta. A camiseta a gente fala T-shirt. T-shirt. Essa palavra vem do inglês. Ah, tô me dando conta que faltou uma coisa aqui. Regata, a gente fala un debardeur. Un debardeur. E eu me dei conta que faltou camisa. Camisa, a gente fala une chemise. Deixa eu pôr aqui pra você. Essa é camisa, tá? Un chemise. Chemise. Então, tipos de pate de cima. Un t-shirt. Un debardeur. Une chemise. A gente também pode usar a palavra un chemisier. É engraçado porque minha avó falava bastante assim. Chemisier é uma camisa mais feminina, tá? Mais justinha. Un chemisier. Un chemise ou un chemisier. Mas também se fala chemise pra mulher. Agora, tipos de casaco. A gente tem aquele casacão, sobretudo. Bem elegante, bem chique. Pra você ficar bem francês e francesa. Un monto. Un monto. Monto. Repara aqui. E, A, U. Em francês, vai ter um som de O. Monto. Un monto. Tá conseguindo repetir? Espero que sim. Espero que você me deixe aqui nos comentários se você tá conseguindo. Um casaco de lã, por exemplo, a gente chama de ampoule. Ampoule. Poule. E essa é uma palavra que vem do inglês. Porque, em inglês, na verdade, o nome completo é pullover. Pullover, né? Que, em inglês, significava puxar por cima. Significa isso. Mas, é um tipo de casaco que a gente põe por cima e por baixo. Ampouleover. Pullover. E a gente pode simplesmente dizer ampoule. Ampoule. Um blazer, essas coisas, a gente chama de une veste. Une veste. E um casaco mais esportivo, a gente chama de un blouson. Un blouson. Ou un anorak. Anorak. Antes de eu dar seguimento, pra gente não ficar confuso, eu quero que você repare em uma coisa. A gente foi vendo aqui, ao longo da nossa aula, alguns sons do francês que se escrevem de uma forma diferente. Ou seja, eu junto letras e eu pronuncio de outra forma. Por exemplo, na palavra blouson, a gente tem ou com o som de u. Blouson. A gente não fala blouson, né? Da mesma forma, a gente viu que a u, ou então e a u, vai ter som de o. Então, a gente viu isso na palavra manto. Manto, por exemplo, tá bom? Então, só pra chapô, né? Chapéu também. Então, são algumas opções aqui pra você lembrar. Tchau.